Abertura 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 Não deixem isso sair da cabeça Ainda não acabou Abertura 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 A bomba caiu, peguem ela. Estamos com a bomba. Armando a bomba. Bomba armada. Vencemos a batalha, mas a guerra ainda não acabou. Eliminem o objetivo. Mais um confronto clássico. Mal posso esperar. Estamos levando a bomba. A bomba caiu. A bomba caiu. A bomba caiu. Tamo com a bomba. Instalando a bomba. Bomba plantada. Não deixem isso na minha cabeça. Ainda não acabou. Defenda o objetivo. Fiquem de olho nos seus oponentes e em vocês mesmos. O inimigo está levando a bomba. A bomba vai pegar. Calvamos. Desculpe. Lembre-se. Coloca-se. Alguém tinha que ser o primeiro Alguém tem que ser o primeiro Instalando comunicação. Eles me prenderam! Chega! Não dá mais! Não deixem isso na sua cabeça. Ainda não acabou. Garantam o objetivo. Fiquem de olho nos seus oponentes e em vocês mesmos. O inimigo está com a bomba. Estamos nos aproximando. Marcando locais inimigos. Não preciso de um tiro. A inteligência era isso. O inimigo está levando a bomba. Não deixem isso na sua cabeça. Ainda não acabou. Não deixem isso na sua cabeça. Ainda não acabou. Detenda o objetivo. Mais um confronto clássico. Mal posso esperar. O inimigo está com a bomba. Coronado. Peguei o assunto. Microfone de campo implantado! Desabilitando a bomba! Bomba neutralizada! Isso aí, equipe! Não exagerem na comemoração! Desculpa!